Vai lá. Calma. Ó, vou começar a filmar, tá? Pô, eu desliguei a câmera, velho, sem querer. Eu desliguei a câmera, velho. Eu desliguei a câmera sem querer. Nossa. Sim! Pô, eu desliguei a câmera. Rola. 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 Ai. Vem, Beca. Eu tô aqui. A câmera é preta. É mais difícil de usar. É mais difícil de usar. É como você pode me fazer. Oh, meu Deus. Acabou o espaço na bateria dessa. Ok. Ready? Não. Memory stick. Essa é a câmera do cara. É. Vamos. É fácil. Vamos. Eu desliguei a câmera sem querer, velho. Não filmou. Eu apertei o botão errado. Desliguei o botão errado. Meu Deus. Calma. Ai. Minha mão não tá ajudando. Tá viva? Tá viva? Eu acho. Eu acho que eu vou perder a minha mão. Ah. Cê tá sentindo ela ainda? Não. Então beleza. Tô chegando. Cheguei. Tchau. Tchau.